Vantagens de ter irmãos As vantagens dependem de quantos irmãos você tem e em qual posição você está Se você é o mais novo, o do meio ou o mais velho Se você é o irmão mais velho, você pode pedir favores para o seu irmão mais novo Irmãozinho, me traz um copo de água Obrigado É sempre o primeiro a ganhar coisas novas E também é o mais responsável Responsável Agora, se você é o irmão do meio, então você é mais observador E pode fazer muitas coisas sem ser notado pelos pais Mas se você for o irmão mais novo, então você pode pegar e usar as coisas dos seus irmãos Além de fazer trollagem com eles e seus pais se defender É o que sempre ganha mais coisa E caso você pegue o seu irmão mais velho fazendo algo que não deve Ele vai fazer o possível para que você não fale nada Hey, brother